Ingalopeira Já que eu gosto Já que eu gosto Já que eu gosto E atapa ou menos aqui é da roça E atapa, e atapa ou menos aqui é da roça Hoje eu vou brotar pro baile do jeitão que elas gostam Já meti a minha cinta, o chapéu e minha bota Já armei o meu paieiro, meu cavalo tá lá fora Tenta por menor que é da rosa Hoje eu vou brotar pro baile do jeitão que elas gostam Já meti a minha cinta, o chapéu e minha bota Já armei o meu paieiro, meu cavalo tá lá fora Tenta por menor que é da rosa Tenta por menor que é da rosa Já que tu gosta, tá pedindo então receba Já que tu gosta, tá pedindo então receba Pra chutar de Goiânia, que tá com a tcheca solteira Pra chutar de Brasília, que tá com a tcheca solteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira Já que tu gosta, já que tu gosta, já que tu gosta Já armei o meu paieiro, meu cavalo tá lá fora Tenta por menor que é da roça O jogo brota pro baile do jeitão que elas gostam Já meti a minha cinta, o chapéu e minha bota Já armei o meu paieiro, meu cavalo tá lá fora Tenta por menor que é da roça 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 Jaco, tu gosta? Tá pedindo então receba Jaco, tu gosta? Tá pedindo então receba Faço de um cara de Goiânia Que tá com a tcheca solteira Pra chuchuca de Brasília Que tá com a tcheca solteira A noite inteira A noite inteira Tenta por menor que é da roça 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 Tenta por menor que é da roça